Música É só isso meu baião E não tem mais nada não O meu coração pediu assim Só Música 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 Eu estou mais longe do que ela Não tem mais nada não Música 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 É só isso meu baião Que não tem mais nada não O meu coração pediu assim Música Música Legenda Adriana Zanotto